O que é a paciência e a resignação? O Darf vê que eu não sou, mas eu vim aqui para trazer umas ideias, para ver se a gente consegue assimilar um pouquinho desses conceitos, desses sentimentos, tá bom? Então, vamos fazer uma pequena oração, só para a gente começar, tá bom? Quem quiser fechar os olhos, fica à vontade, se não, não tem necessidade. Então, vamos agradecer a Deus por mais esse dia de vida, meus irmãos. Por estarmos aqui nessa casa bendita, essa casa de oração, de caridade, de estudo, de trabalho, onde juntos nos reunimos para falar de Jesus, para falar de doutrina espírita. E assim, agradecendo a toda a cúpula espiritual dessa casa, que com certeza já nos receberam amorosamente, já nos conduziram às nossas cadeiras. Podemos perceber que o nosso anjo guardião está bem próximo a nós, feliz com a nossa presença aqui na casa. Então, agradecemos a nossa mãe, Maria de Nazaré, ela que foi um instrumento bendito para que Jesus chegasse até esse orbe com a sua missão maravilhosa, bendita. E assim, vamos agradecendo ao nosso mestre, nosso mestre de amor, ele que não só falou, ensinou através das palavras, mas exemplificou tudo o que nos ensinou. Então, agradecemos esse mestre e pedimos que possamos ser merecedores da confiança, do amor de Jesus. E Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele nos leva por esse caminho suave, iluminado até Deus. E agradecemos ao nosso pai a oportunidade de estarmos reunidos aqui em nome do mestre. Agradecemos por mais esse dia de vida, por mais essa encarnação e por sermos os escolhidos dessa noite para ouvirmos as palavras do evangelho. E assim, louvamos ao nosso pai com muito amor, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Pois é vosso reino, poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Muito bem. Tá bom, querida. Bom, meus amores, então vamos dar início. Olha, eu vou começar falando de Jesus, né? Porque Jesus é top. Como diz, ele é o cara. E ele é o cara mesmo, né? Então eu peguei um trecho de Mateus 11, 29, né? Falando sobre a paciência, a resignação. Então olha o que Jesus nos diz. Tomem para vós o meu julgo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão paz para suas almas, porque meu julgo é suave e meu fardo é leve. Vejam bem, meus queridos. Jesus aqui está nos dizendo, Ele está prometendo para a gente essa paz se nós aprendermos com Ele. Que Ele sim é manso, Ele é humilde de coração. E Jesus conhece, meus queridos, todos nós. Conhece as nossas almas, os nossos desafios, os nossos corações. E Jesus sabe que as nossas almas andam um pouco carregadas. Então, Ele sabe que o fardo nosso é um pouco pesado. Para não dizer que é muito, né, meus queridos? Então, certa feita, até nessa casa eu estava sentadinha onde vocês estão, e veio um preletor aqui chamado Eugênio Ivaldo Forte. Não sei se vocês conheceram ele pelas redes sociais. Ele foi um grande tarefeiro do Cristo, e agora já está no plano espiritual. Mas Ele disse uma coisa que me confortou tanto no dia que eu vim ouvir uma preleção com Ele. Ele disse que Jesus conhece todos nós, conhece cada um de nós pelos nossos nomes. E aí eu fiquei pensando, nossa, me conhece pelo nome, mas todos nós aqui já tivemos tantas encarnações, já tivemos tantos nomes, né? Eu acabei de pensar nisso, parece que Ele leu o pensamento. Pegou e falou assim, e Jesus nos conhece por todos os nossos nomes que já tivemos, por todas as encarnações que já tivemos. Nossa, aquilo me deu uma paz, uma segurança. Sabe quando alguém chega perto de você, ou você chega perto de alguém, e você não lembra o nome da pessoa? E você fica assim pensando, eu falei, poxa vida, e Jesus nos conhece pelo nome. Ah, isso assim me deu uma paz, gente. E aí eu fiquei pensando, quando Jesus disse, né, desse peso, desse julgo, desse fardo, eu fiquei pensando, qual será, não é, esse peso que Jesus quer nos dar alívio? Qual será esse cansaço que Ele promete descanso para as nossas almas? Então, meus queridos, muitos de nós que estamos nos sentindo cansados realmente, é por falta dessa leveza, que só Jesus pode nos proporcionar. E disso eu não tenho dúvida. Aí esse julgo que Jesus fala, é aquela madeira que é colocada nos bois, que une os bois, e aquilo incomoda muito os animais, imagine. E através daquilo, é ligado por uma outra madeira, que é ligado na carroça, onde Ele puxa o fardo, que Jesus diz aqui. Então, Jesus está falando, que o julgo dEle é suave, e que o fardo é leve. Aí nós pensamos, mas que julgo, e que fardo é esse, que Jesus se refere a nós? Porque Jesus, na excelsa sabedoria dEle, bondade, Ele usava dos costumes, daquele tempo, de toda aquela, aquela significação que tinha para o povo, tudo que existia na época. Ele usava para tirar as parábolas, para nos ensinar. E olha como até hoje, isso é totalmente presente na nossa vida, não é verdade? Então, o que é esse julgo, esse fardo de Jesus? Gente, eu cheguei à conclusão, que esse julgo e esse fardo, é o próprio evangelho que Ele trouxe. São as leis que Ele veio nos lembrar. E a gente fala muito aqui, parece repetitivo, mas é verdade. Moisés veio com os dez mandamentos, e Jesus veio e não resumiu em dois? Aí Ele resumiu em dois. Que é amar a Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, esse é o primeiro mandamento, e o próximo que é amar o próximo, como a nós mesmos, sem fazer a eles, o que não gostaria que nos fizesse. Ah, mas isso é fácil, né? A gente amar o próximo, ter paciência com o próximo, perdoar o próximo, e a gente sabe que não é, né? E eu fiquei uns dias refletindo sobre essa preleção de hoje, gente, eu fui tão testada, olha, tomei bomba. Falei, eita ruim, e lá falar de uma coisa, de um sentimento, que eu ainda não administro em mim. Só que, é a partir desse momento, que a gente vai pensando sobre isso, refletindo, falando sobre isso, que a gente vai, colocando isso no nosso ser. Porque não é fácil, a gente já está há muitos anos aqui na Terra, para aprender, mas ainda não aprendemos, né? Por isso estamos aqui. Então, meus queridos, como a gente vai falar que ama a Deus em primeiro lugar, se a gente não tem paciência, não perdoa e não ama o nosso próximo? Que nós estamos vendo, porque o nosso próximo, a gente está vendo, mas Deus nós não estamos vendo. E como é que a gente vai amar a Deus que a gente não vê, sem amar o próximo que a gente vê? Então, sabe, a gente precisa fazer as conexões, né? Então, meus queridos, eu fiquei pensando, será que eu estou amando? Ih, será que eu estou perdoando? Será que eu tenho paciência? Né? Ou será que eu estou carregando esse fardo pesado? Da irritação, da mágoa. E olha, gente, esses fardinhos pesam muito, viu? E, também chega a uma conclusão, não tem outra maneira da gente treinar esses sentimentos, que é a paciência, o perdão, a resignação, sem ser na vida de relação com os nossos irmãos. Como é que a gente vai treinar isso sozinho? A gente precisa do amiguinho, do marido, né? Dos filhos, dos amigos do trabalho, dos amigos do centro, e por aí vai. Aí, eu gostaria de trazer, para fazer só um exemplo. Há pouco tempo, aí, um ator norte-americano, né? Eu não vou citar nomes, acho que todo mundo viu, porque viralizou. Ele, numa apresentação lá que tinha, ele foi lá e deu um soco na cara do amigo, né? Inclusive, o amigo também trabalhava com humor, era uma pessoa super do bem. E aí, foi uma reação assim que ninguém esperava, né? Uma pessoa ir lá e dar um urro e tal, e o outro pegou e não devolveu a ofensa. E a gente viu aqui e falou, poxa vida, isso é da segunda face que Jesus pede para a gente. E isso que é difícil nos embates do dia a dia, quando alguém nos ofende, porque às vezes a pessoa não nos dá um urro na cara, mas nos ofende com palavras, com ações, até um olhar. Você vê que a pessoa está te olhando assim, fuzilando você com o olho. E a gente precisa aprender a administrar isso, sem que aquilo entre na gente e nos contamine. É essa paz que Jesus fala. E ela realmente, ela não é fácil, gente. A gente precisa treinar dia a dia, até conseguir. Vocês sabem que Eurípides Barçanufo, que foi o apóstolo, né? Do Cristo, apóstolo da caridade, trabalhou muito pela obra cristã, ele já estava desencarnado, que ele desencarnou cedo, aos 38 anos, mas ele continuou trabalhando, e trabalha até hoje. E aí foi feita uma pergunta, né? Um grupo mediúnico lá, ele estava falando, perguntaram para ele, qual era a maior dificuldade da gente, do ser encarnado, né? Do homem aqui da Terra. E ele respondeu, sem a menor chance de errar, que era a paciência. A paciência é uma coisa muito difícil ainda para a gente administrar. Tanto que eu vou falar para vocês, olha, amar é fácil. Quem aqui não ama o filho? Quem não ama o marido? A mulher? Não é? Aquele amigo mais próximo, muitas vezes. O amigo do centro, amigo da escola, amigo do trabalho. Mas e a hora que a gente é convidado para ter paciência com aquele ser? que nos desafia, muitas vezes. É nessa hora que a gente tem que provar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, está lá uma mensagem que um espírito amigo, assinou assim, espírito amigo, falando sobre isso, que Deus permite que pessoas difíceis convivam conosco. Que é justamente para nos testar. Se a gente já aprendeu a ter paciência. que é mais amor do que a gente tem num filho? E o filho, às vezes, é o que mais nos testa. Para a gente ter paciência com ele, não responder mal muitas vezes, não xingar. Tem um psiquiatra, ele é um escritor também, ele é renomado aqui no Brasil, inclusive mundialmente, que é o Augusto Cury. Não sei se alguém já ouviu falar. Ele fala que nos 30 primeiros segundos de conversa, na hora que a pessoa está irritada com os ânimos elevados, naqueles 30 primeiros segundos onde a pessoa comete as maiores gafes. Xinga, fala palavras horríveis, e quantas vezes a gente faz isso, se arrepende, mas aí já falou. Eu nunca vi ninguém que conseguiu desfalar aqui. Alguém conseguiu já? Não vê? Desfalar? Não dá, a gente falou, já foi. Então a gente precisa refletir. Eu, estou falando para mim, tá gente? E acaba servindo para todos nós. então essas leis divinas, essas leis de Deus, que é a lei de ação e reação, causa e efeito, ela está em todo o universo e ela está no mundo espiritual e aqui também. Então por que muitas vezes recebemos um irmão difícil para conviver? Ah, mas aquele espírito é tão difícil, aquele filho, ou aquele marido, aquela sogra, por que aquela pessoa é tão difícil para conviver? Será que aquela pessoa caiu de paraquedas na minha vida? Mas é isso que é importante a gente refletir. Será que Deus se engana? Será que Deus erra de GPS para entregar os nossos filhos, nossos parentes? Não, Deus não erra. Todos nós estamos juntos ligados por uma força maior que precisamos permanecer juntos para aprender e evoluir juntos. É difícil? É difícil. Mas é assim que funciona. e a partir do momento que a gente aceita, que a gente entende isso, a vida vai ficando mais fácil. E aí tem uma pergunta que está no livro dos Espíritos, a pergunta 8, 8,6. E Kardec é assim, um gênio, né? Olha a pergunta que ele faz. Ele indaga os Espíritos dizendo assim, como Jesus entendia a caridade? Gente, eu acho que essa pergunta o máximo. Quem não quer saber aqui? Como Jesus entendia a caridade? Será que Jesus entendia dando roupa, dando sapato, dando comida? Mas como Jesus entendia essa caridade? Jesus que ajudou tanto, né? E nos ajuda até hoje. Mas está lá a resposta que é benevolência para com todos, ou seja, ser bom para com todos. Porque às vezes a gente fala assim, ah, não vou ser bom com aquela pessoa, aquela pessoa não merece. A gente está assim meio queimado, né? Não, mas Jesus falou, tem que ser bom para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Gente, quem não tem imperfeição aqui? Tem alguém perfeito aqui no salão? Não, né? Também não. Porque, ó, quem era para estar aqui era um anjo, um ser perfeito falando com vocês, mas como não tem, eles não podem vir aqui agora fazer essa preeleção, mandaram a mesa cheinha de imperfeição, viu? Mas a gente está aqui refletindo. Então, precisamos ter indulgência, ou seja, não julgar os nossos irmãos. Porque a gente olha muitas vezes a imperfeição do outro, mas às vezes a gente tem uma imperfeição até pior que aquela. Infelizmente, é a verdade. E perdoar sempre as ofensas. É fácil perdoar? Não. Mas a gente só vai aprender perdoando, treinando. O tempo passa muito rápido e eu vou falar rapidamente sobre o Chico, né? Trazendo um exemplo de paciência, resignação. O Chico Xavier, quando ele tinha apenas cinco anos de idade, ele ficou órfão de mãe. E aí ele tinha muitos irmãos e os pais pegaram os irmãos e o pai dele, né? Foi distribuindo. Quem pode cuidar desse aqui? Ah, a tia, a sobrinha. E foi indo os filhos. E o Chico foi morar com a madrinha. Só que a madrinha dele era uma pessoa muito perturbada. Então, o Chico tinha toda aquela mediunidade, então ela batia no Chico todo dia de vara, de marmelo. Sem ele ter feito nada. Ela lá, pá, pá, né? Era pra tirar o demônio do corpo dele. E aí, pegava um garfo, todo dia furava a barriga desse menino. Esse menino com cinco anos de idade, gente. E lógico que ele ficava triste, muito triste, sem entender o que estava acontecendo. Só que a mãe dele, no plano espiritual, vinha visitá-lo, sempre. E o Chico, com a mediunidade, via a mãe. Então, o que a mãe fazia? Olha, gente, a mãe do Chico era muito evoluída, porque se fosse eu, sei lá, eu ia falar que o Chico fazia com aquela mulher. Mas, uma mulher evoluída daquela? Chico, tem paciência com ela, com a sua madrinha, Chico. Não fica bravo, não. Não vai destratar ela, não vai tratar mal ela, responder ela, porque ela vai ficar mais nervosa com você ainda, Chico. Aguenta o que ela está fazendo pra você. Porque, Deus vai te mandar um anjo, Chico. Mas, por enquanto, você tem que suportar isso. E ela fez outras coisas que nem cabe aqui falar. Mas, o que aconteceu? Ela falava pra ele ter paciência, porque se ele se irritasse com ela, se revoltasse, ele ia atrapalhar totalmente a missão que ele tinha na Terra. Que, realmente, Chico teve uma missão maravilhosa. E, aí, eu fiquei pensando, poxa, nós estamos muito longe do Chico Xavier, mas, será que cada um de nós aqui também não tem uma missão? A gente tem missão, sim, como pai, como mãe, como professor, dentro da carreira profissional que a gente abraça. A gente tem muitas missões aqui e a gente veio pra realizar elas. Mas, a gente pode pegar um dancho aí na mãe do Chico, falando pra ele não se revoltar, porque ia atrapalhar a missão dele e nós também vamos se atrapalhar se nós nos revoltarmos, se revoltarmos com os desafios da vida. E a gente tem muito, não é? Tem doença, tem luto, tem aquelas pessoas difíceis, tem perda do emprego, tem muita coisa que acontece com a gente. Mas, precisamos não nos revoltar, senão nós vamos atrapalhar e não vamos enxergar as oportunidades de crescimento. esse espírito aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, ela fala assim, esse espírito fala assim pra gente, precisamos olhar para cima do que olhar para baixo. Porque quando a gente fica olhando para baixo, é aquela hora que a gente está reclamando. A gente não olha pra cima, não olha pra frente, não consegue enxergar as situações, as ajudas que Deus manda pra nós. Tem uma frase que diz assim, Deus fala com os homens através dos próprios homens. Quantas vezes somos orientados por pessoas que nem nos conhecem? Pessoa, poxa, onde aquela pessoa tirou aquilo? É Deus nos auxiliando, a espiritualidade que vem nos confortar. Então nós não estamos sozinhos, certo? Outra coisa que a mãe do Chico falava pra ele, Chico, ore muito, peça ajuda. Vocês já ouviram alguma fala assim? Ai, olha, eu estou tão desanimada da vida, tão triste, tão chateada, tão capunhado, que eu não tenho coragem nem pra orar, gente. Eu começo a orar, daqui a pouco eu estou dormindo. A gente escuta muito isso, até a gente às vezes. Mas não podemos perder essa fé e essa conexão. Se já chegaram num lugar e tentaram ligar o telefone e o wi-fi não ia, e se precisava falar com alguém e a conexão não ia de jeito nenhum. Então, podemos pensar assim, a prece, a oração, ela é o wi-fi de Deus, ela está nos ligando diretamente com os planos maiores. Quando a gente deixa de orar, a gente se enfraquece e a gente se liga com o quê? Com o lado inferior, que também não existe os espíritos inferiores. da mesma forma que no mundo, às vezes a gente vê aqueles espíritos encarnados, nossos irmãos, que estão, sabe, fazendo a ruaça por aí, quebrando tudo, falando mal de todo mundo, xingando, com o plano espiritual, a mesma coisa. Então, se a gente se revolta, a gente atrai esses espíritos pra gente. Paulo de Tarso falava assim, temos uma nuvem de testemunhas, temos várias passagens no Evangelho que fala sobre a presença dos espíritos entre nós. E nós não podemos esquecer isso, tá bom, meus irmãos? Então, pra encerrar, vamos tentar praticar a paciência, a resignação, o perdão, porque vamos plantar hoje essas sementes, dessa mansidão, da humildade, pra que no dia de amanhã, tanto nessa vida como nos tivermos mais velhos, ou nas outras vidas que vamos ter ainda, outras encarnações, vamos nós mesmos escolher dos nossos frutos, os frutos doces, do amor, da paciência, que nós tivermos aprendido com o nosso Mestre Jesus e com a doutrina espírita. Mas agradecemos a Deus pelo que eu consegui falar, espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês, meus irmãos, sobre a paciência, sobre a resignação. E vamos, mais uma vez, agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui e esse sentimento bom que nos invade, essa calmaria, essa luz, vamos doar também para os nossos irmãos em humanidade, para todos aqueles que estão em sofrimento no mundo, que sofrem pelas guerras, pelo abandono, pela fome, pelas doenças, enfim, por todos os nossos irmãos que padecem necessitados de vibrações de paz e de luz. Então, agradecemos e mais uma vez, vamos dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. e não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal, pois é vosso reino, poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, meus irmãos, muita paz nos vossos corações, que possam voltar para os seus lares com tranquilidade e até a próxima, tá bom? Fiquem com Deus, queridos. Fiquem com Deus,